Curiosidade. O primeiro Final Fantasy foi programado por apenas uma única pessoa, e que não entendia muito bem o que era um RPG. Quando se fala de desenvolvedores de Final Fantasy, os jogadores tendem a trazer nomes de gigantes da indústria, como Hiranobu Sakaguchi, Yoshitaka Amano e Nobuo Ematsu. Eu gostaria de falar de uma breve história de alguém que é considerado uma lenda no mundo da programação de jogos. Nasser Ghebelli, programador da origem do que se trata Final Fantasy. Nasser Ghebelli é um programador iraniano-americano, que começou sua carreira na era do Apple II, e finalmente passou a programar um punhado de jogos para a empresa Squaresoft. Ghebelli é lendário, porque seus jogos eram divertidos, originais e tendiam a forçar o hardware dos sistemas. Ghebelli poderia ser considerado por muitos como o Michelangelo dos jogos, capaz de pintar jogos com tamanha arte, mesmo tão limitado pela tecnologia da época. Depois de se formar em programação, ele começou uma empresa de games chamado Sirius Software, em 1980. Com o cofundador Jerry Ghebelli, Ghebelli começou a produzir jogos em um ritmo acelerado, e em apenas um ano, produziu 12 jogos. Durante seu tempo na Sirius, Ghebelli fez jogos com Space X e Gorgon, este último tornando-se o mais vendido da Apple II, programado em apenas uma hora. Foi também durante seu tempo na Sirius que Ghebelli fundava a Ghebelli Software, embora essa empresa fechou suas portas em 1984. Foi logo depois disso que Ghebelli fez uma pausa em seu trabalho e viajou ao redor do mundo. Em 1986, Ghebelli voltou de suas férias e visitou um amigo dele, Doug Carston, proprietário da Brother Band. Ghebelli estava interessado em trabalhar novamente como programador, e perguntou a Carston onde ele deveria começar. Carston apontou para Ghebelli na direção do Japão, especificamente em duas empresas de videogame, a Nintendo e Squaresoft. Então Ghebelli voltou para o Japão com Carston, e ele foi apresentado a ambas. Embora a Nintendo não tenha mostrado muito interesse por ele, Sakaguchi soube do trabalho de Ghebelli, e foi então que Ghebelli foi adicionado a Square. Nassir Ghebelli era agora uma parte do grupo A-Team da Squaresoft, que também consistia de Hironobu Sakaguchi, Nobuo Ematsu e Yoshitaka Manu. No entanto, quando a Square estava passando por problemas financeiros, Sakaguchi surgiu com a ideia de um jogo RPG, para se alimentar dos sucessos de Dragon Quest. Embora nós saibamos que Final Fantasy tenha sido um dos jogos de videogame mais populares de Nintendo, uma programação de RPG revelou-se algo difícil para Nassir na época. De acordo com Sakaguchi, era a primeira vez que ele tinha programado algo parecido com um RPG. Ghebelli não entendia completamente o que um RPG era e como o sistema de batalha deveria funcionar. Final Fantasy pode ter sofrido de tantos bugs e falhas devido ao entendimento de Ghebelli aos RPGs. No entanto, Final Fantasy ainda se tornou um jogo fantástico, e Ghebelli não deixava de surpreender. Os jogadores estavam admirados com o sistema de batalha que Nassir havia programado. Era possível usar quatro personagens em uma só vez no combate por turnos, e sem falar dos seus feitiços gloriosos na animação de 8 bits. Depois do sucesso de Final Fantasy, Square passou a trabalhar em ambos, Final Fantasy 2 e 3. A programação ainda foi melhor nessas sequências, especialmente desde que Final Fantasy 3 acrescentou o alvo automático. No entanto, houve alguns problemas durante o desenvolvimento desses jogos. Visto que o trabalho de Ghebelli no Japão havia terminado, e ele foi forçado a voltar para a Califórnia, a Square acreditava em seu trabalho, então moveu a equipe de desenvolvimento temporariamente para a Califórnia com Ghebelli, onde ambos os jogos Final Fantasy teve sua programação completa. Depois de Final Fantasy 3, Ghebelli começou a trabalhar em um novo projeto para Square. O jogo Secret of Mana, provou ser um dos RPGs mais lendários do sistema, o que significa que Ghebelli tinha feito isso mais uma vez, surpreendido no sistema RPG. Depois do seu trabalho com Square, Ghebelli se aposentou e viajou pelo mundo. Foi nessa época que Ghebelli saiu do mundo da programação. Nassir Ghebelli atualmente vive na Califórnia, e tanto ele como o Sakaguchi continuam bons amigos. Aqui é Mr. Hawkman, do primeiro nome Mr. e sobrenome Hawkman, e pretendo trazer para vocês uma curiosidade ou outra durante cada pedacinho dessa aventura de Final Fantasy 1. Para quem lembra vagamente da primeira parte dessa aventura, ou para quem não lembra também, trago uma breve e muito bem explicada retrospectiva do último episódio. E sejam bem-vindos ao Avalanche Gamer, seu canal pixelado. E aí